Pai não volte nunca mais Não sei mais o que é passear Não posso mais nem dirigir Você só quer me obrigar A ficar em casa sem sair Na janela não posso chegar Já pensa que eu vou lhe trair Pai não volte nunca mais Você só quer me ver sofrer Me dê um pouquinho de paz Não me diz por que me trata assim Será que eu fui com você ruim Já não sei mais o que vou fazer Acho que vou lhe esquecer Não sei mais o que é passear Não posso mais nem dirigir Você só quer me obrigar A ficar em casa sem sair Na janela não posso chegar Já pensa que eu vou lhe trair